Um minutinho com Deus Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjulgará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Amém. Senhor meu Deus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo essa palavra hoje aqui no meu canal. Amém.